Ele foi a referência nos dois jogos diante do central de Caruaru. O goleiro Léo fechou o gol em Campina Grande e também em Pernambuco, sendo peça fundamental na conquista de quatro pontos diante da patativa. Mas contra o Goianésia, foi um atleta que atua no outro extremo do campo que chamou a atenção. Enquanto o camisa 1 foi muito pouco exigido, o camisa 9 era referência para a obtenção do principal objetivo. O gol marcado por Nonato foi diferenciado. Mostrou todo o poder de finalização e, principalmente, o bom posicionamento do jogador. E olhem que o atacante já era uma figura marcada e conhecida pelos adversários. Ainda buscando uma identidade no setor ofensivo, o 13 joga em função do ídolo alvinegro, sempre buscando Nonato na hora de marcar, inclusive ele sendo também referência para ajudar os companheiros na armação de jogadas. Pelo papel desempenhado em campo, fazendo um gol que poucos atacantes conseguiriam marcar, Nonato foi sim o destaque do jogo. Nãoato foi sim o destaque do jogo. Nãoato foi sim o destaque do jogo. Tchau.